Hey, eu agora vou cantar o twist E vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Ei, vem comigo o twist dançar Hey, eu agora vou cantar o twist Hey, e vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Ei, vem comigo o twist dançar Hey, não, ei, não, ei, não Se você tiver no peito a dor de uma agonia Vem sentir nesse twist Toda sua alergia Ei, eu agora vou cantar o twist Hey, não, ei, não, ei, não E vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Ei, vem comigo o twist dançar Ei, não, ei, não, ei, não Ei, eu agora vou cantar o twist Ei, não, ei, não, ei, não E vocês, aproveitem pro twist dançar Joga o corpo pra cá, os braços pra lá Cuidado para não cansar Ei, vem comigo o twist dançar Ei, não, ei, não, ei, ei, ei Vem comigo, eu fui te dançar Vem comigo, eu fui te dançar